Opa, nós aqui de novo no Calcuti fi, respeita Vem rapaziada, é só marcar Só os bongos, sério, é louco, só por Deus Marca um ponto de descida pro seu esquadrão, você vai guiando Marca aí pra nós rapaziada, por gentileza, boa É lá, é da onde Agora aí, tá falando, quem sou eu pra negar Vocês querem ir no helicóptero ou só em revolta? Fogo liberado em todos os alvos O meu tá feio de bala, rapaz É tudo brasileiro, fogo Brasileiro, brasileiro É brasileiro, sim, sim É brasileiro, não manda Brasileiro Bora, helicóptero, helicóptero Bora, helicóptero, rápido, descende Marito, marito Helicóptero Helicóptero, bora, então Vambora, rapaz Tamo junto Ô, musicão bom Como se dizia Nosotros em Brasileiro Em Brasileiro É, não sou, não sei Tomou junto Não mentira, menina Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Vambora Vambora Ah, não, aí tá pra buscar um pulmão Que? Ah, não, pensei que me havia tirado Vamos embora Vou simbora Ó, vi um pulão de paraquedas ali Vou, com o quadro de meia Dois minutos Bom, vocês acham que eu tô zoando, né? Eu tenho cara de palhaço? Ah Depois ele se inscreve lá no meu canal do Youtube Zé Priquia Lá no YouTube, Zé Priquita Zé Priquita Priquita, Zé Espaço Priquita, lá no YouTube Zé Priquita Isso, Zé Priquita, lá no YouTube Zé Priquita Não entendo Não entendo Dijo com dú? O que significa? Comprimado Que significa o que? Vamos a ver Vamos con o círculo, gente Vamos con o círculo, gente É, 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 é! É, 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 é! É, é, é! É, é, é! É, 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 é! Maxi, tira-te, tira-te! Agarramos al outro! Maxi, tira-te e agarramos al outro! Lá no YouTube, lá no YouTube! Lá no YouTube! Por isso vão nacer Maxi, vai, vai, vai! Ai, meu Deus! Escruí o aeroporto Ei, vai matar ou não, bolo? Pelo amor de Deus Vamos embora Você queria me deixar, né, rapaz? Como que funciona? Como que funciona? Como que funciona o tructor? Idiota! Ai, que bom, né, tradutor? Nós tô ouvindo fazer um gelado. Não entender nem a nada. Ai, meu Deus, que tá cheio de nego. Não, não, não. Não significa algo malo. Assim que não ande sem pensar, Max. Não, 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 não. Não, não, não. É um maldito. Um maldito? Um maldito? Calma aí, vai. Já, já, já. É aberto, aberto, aberto. Ai, meu Deus, entramos. Ai, meu Deus, entramos. Ui, eu não me pongo. Não, não é só bem em cima, cara. A gente tem uma melhoria de campo ativo aqui. Fecha de munição aliada, Max. Tá maluco? Ah, cheio. Não mames, Max. Ouça pra blindagem aqui. É que já vamos lá. Vamos, suga, suga, suga. Gol, 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 gol. Manito, manito. Jocão de arma aqui. Pega uma arma melhor. Tô indo, tô indo, tô indo. Carvalina. Pega uma arma aqui. Já vou, já vou, já vou. Vambora, rapaz. Vambora, 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 vambora. Não, não, não. Carvalina, maluco. Ih, rapaz. Tá achando que é só playboy que o copacabou. Ah, você tem que carregar por furación? Ah? Tem que carregar por furación? Ah. Tem nada que cê falou. Catarito? Não. Cora. Não me comprometo. Cante, cante, cante. Por arriba, por arriba, por arriba. Não se pode deixar por arriba, sim. Não, não. Ah, entenda. Já. Já vai, está equivocado. Eu tenho a carga por furación, eu tenho. Por arriba, estuda. Aqui, aqui, aqui. Manito, manito, manito. Manito, manito, manito. Segura localizada. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 manito. Tá subindo, tá subindo, tá subindo. Manito, manito, manito. Ta acontecendo aí, rapaz? Aconte, sai, sai. 待, sai. Ai, meu Deus. Tá cheio de gente ali, está maluco. Dizem que está louco. Dizem que está louco. Vem para cá, manito. Não sei que se la pegue, mas se la pegue ali. Manito. Vem. Vem. Manito. Vem. Fim. Vem. Fim. Rapaz, cara forte, mano. Tem no meio, tem no meio, tem no meio. Acabaram tudo minha barra aqui Bom trabalho Manito, Manito 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 Manito, Manito Manito, 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 como, como, como Meu Deus Tava eu rapaz, tá maluco Mas vai morrer rapaz Bora e bora Aí os caras aqui, mano, amizade, amizade, amizade Quem tá pedindo amizade? É, cara, dá uma amizade, mano Nós tá morrendo aqui, a torre Amizade, deixa os caras, mano, bora no seu amigo, cara Eu tô com medo Ó, e esse ataque de precisão aí Não, é os caras aqui, mano Não tenho nada a ver não Não, não tenho nada a ver não Nossa Ei, não tem nada a ver não Eita, eu tenho um partido, eita, eita, que tá roubando? Lá é, cota Nossa, meu Deus, ó, que foi isso? Raul, tá chegando, Raul É isso aí, cara Olha lá o cara lá, mano, jogou granada aqui Vai lá Eagles, ó Coisa boa, rapaz, ó, vambora daqui, mano Cê é louca, aqui é uma palhaçada Aí morre muito O que disse? Estava embarazada O que disse? Que de aqui saia embarazada? Ah! Manito! Eu estou com medo! Estava falando com o brasileiro Manito! Eu estou com medo! Me acertaram! Eu estou com medo, Manito! Manito! Eu estou com medo, Manito! Eu estou com medo, Manito! Manito! Vamos! Letеру ir a meine liga Estou morrendo aqui, Manito! Tetou com medo! Vou parar! Pegou na torre, Manito! Sobre aí, Manito! Polte ao lado! Nossa! o que é o que é o amor a gente avançado saindo da rua a do amor de ser louco ignorância de jogo tem gente aí manda vai morrer eu tô avisando você tem que ser amigo dos caras ai caraca vou matar no ar é foda hein mano cê é louco bom o que é isso? vai virgulado, não pode ir a revivir não sei que é o seguinte não sei que é a minha mãe você vai virgulado não sei que ele vai virgulado eu não posso, não posso? não sei que ele vai virgulado não sei que ele vai virgulado não sei que ele vai virgulado e a operação da velha fila da fila pois é mano se o cara é louça apelão em esse apelão mano como que o cara tem esse coletão foda pega dinheiro do cara lá mano pega dinheiro do cara lá tá cheio da grana levanta eu pelo amor deus me compre levanta lá mano oi maxi parece que la caja hay que subir porque la caja arriba hasta arriba hasta la caja hasta arriba está la caja no se sol do maxi i verto tejo, la caja blanca maxi te disse tejo ah si no, no te voy a perder maxi está arriba maxi? por que está ahí? ai 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 mano estoy subiendo no más ti marcate hay gente hay gente alá dejete de tá franquear a los tipos loco porque hay que revivira ta loucura Tem emprega aí, tá? O cara tá com medo, rapaz. O YouTube, Zé Priqueta, e tá fechado, caraca, tem gente marcando a loja, nossa. Maxi, 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 não te pensa em perder, estamos juntos, ele tá aí. Maxi, se não, Maxi, 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 esse maldito héroe. Agora vem aqui. Liga pra nós. Maxi, não consigo ver. Comigo, Maxi. Escute o passo, escute o passo. Tem empregaços. E não pode me ouvir. Tem em cima e tem embaixo. Ah, sai lá, mano. Sai daqui, mano. Deixa o nóis quieto aqui. Para de atirar, então. Ah, mas eu não sei, os caras falaram tua língua aqui, mano. Com a puta. Nossa, subiu um nó. Subiu um nó até lá. Não foi nóis não, não foi nóis não. Não, não gasta não, pô. Nossa, o dinheiro, meu. Pegaram... Por aí também tá aí, a área está totalmente todo mundo. Dá, põe minha pomba, meu. Ó, cuidado, compraram o cara aqui na frente. Vai vim de cima, hein. Ah, sai pra lá, maluco. Tá bom. Vai vim de cima, vai tolê. Vim de cima. Ah, deixa eu quieto. Eu quero amizade, cara. Eu tenho medo. Vila os pontos. Você é fraco. É fraco, você. Eu vi o que sou avançado. Marcando nova zona segura. Deixa eu pro outro lado, hein, Rafa. É, está lá se puder. Maxis, se puder carga de perforação. Ata de boa, nós está de boa, nós temos isso aqui. Mas não, tem que ir embora, caralho. Pro, quero que eu me mato. Eu quero que... Eu quero que... Baja... Baja a porta de baixo! Baja a porta de baixo! Não, não, não! Não, não, não! Eu quero que... Eu quero que ele caia... Ele me move! Atrás! Eu vi que ele está ali! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Vai pra zona segura! É, se matou o dolo! Aita, pega! Ai, pe... Ah, empurrar! Deu bem? Não, não, não! Matem! Há você, Mare, que amando! Morri, morri! Fogo a foto! Quero que isso! Quero que isso! Quero que isso! Não vou aguentar muito! Rápido! Indo pra minha marcação! Caralho! Indo pra lá! Já era! Caralho! Caralho! Eu sei que você é forte! Você vai me ver! O inimigo está acima! Bate tudo! Rapaz, eu estou com uma arma lixa aqui, rapaz! O cara me... Não, não, não! Estão procurando. Eu estou procurando o que vocês estão falando! Tô procurando o que vocês estão falando! Ah, procura nós não! Aqui é! Ah, aqui é, puxão! Tere, caramba! Tere! Tere, caramba! Tem uma aqui abaixo! Tem uma aqui abaixo! Está em caminhão, está em caminhão, está em caminhão Não, não suba aí porque eu não estive É isso Você é louco Tamo junto, é nóis, valeu Tchau